Depois do segundo samba que apareceu foi do Eli Elias dos Santos, compositor da Portela, com Esta Meta é Verdadeira. Aí é mais ou menos assim, ó. Tem ali. O verde é esperança, é segurança também. O vermelho traz lembrança, não desperdice o que esse tem. O azul em qualidade é total, é na ação comercial que o amarelo tem lugar. Olha que chegou o marrom pra deixar tudo bom e nos beneficiar. Nosso espaço é cor de rosa, vamos logo aproveitar. O azul claro ficou prosa e tá aí pra controlar. Nosso espaço é cor de rosa, vamos logo aproveitar. O azul claro ficou prosa e tá aí pra controlar. É sim, é sim, eee. Essa meta é verdadeira. Mostrou pra mim o sério em tom de brincadeira. Faz a gente amar, faz a gente pensar, faz a gente criar, faz sentir que o importante é trabalhar. Quem não vai participar? O projeto é o arco-íris, não vê quem não quer. Dê a sua sugestão e leve o seu boné. O projeto é o arco-íris, não vê quem não quer. Dê a sua sugestão e leve o seu boné. Muito lindo esse samba do Eli Elias da Portela, cara. Muito lindo, muito lindo.